Música Bem, eu pretendo montar aqui uma mini furadeira a partir desse motorzinho de impressora. Esses motorzinhos, em muitos vídeos que eu tenho visto, o pessoal costuma utilizar sempre uma fonte de alimentação de 12 volts. Ocorre que esses motores funcionam na voltagem que está de acordo com a própria fonte de alimentação da sua respectiva impressora, de onde ele foi tirado. Música Esse motor foi tirado de uma impressora cuja fonte era esta. Uma fonte que alimenta 32 volts e 16 volts. Então é um fio triplo em que o do centro é o neutro, um deles é 16 volts e o outro 32 volts. Eu fiz o teste com esse motor e ele funciona com 16 e 32 volts, com a diferença de que evidentemente com 32 volts o seu giro é maior e a maquininha então, a nossa furadeira que pretendo montar, a partir dele vai ficar mais potente. Outra coisa também que eu queria mostrar é a carcassinha que eu pretendo utilizar para a furadeira, que vai ser a partir de um tubo plástico, caso esse aqui era um tubo de cera automotiva. Ele era transparente e eu apenas pintei por dentro, mas o diferencial é transformar na forma anatômica que a gente precisa com o uso de um secador de cabelo, simplesmente. Então com o secador de cabelo a gente aquece ele e vai moldando da forma que a gente precisa. Como o motor vai ser adaptado aqui, a chave que eu pretendo utilizar, que é esta de pulso, vai ficar nesta posição e poderá ser usada com esse dedo para ser feito um trabalho. Eu também vou utilizar esta chave com três pinos e ela vai exercer uma função aqui de alterar a voltagem, porque eu vou fazer esta furadeira com duas velocidades, aproveitando a fonte, de que forma? Num dos pinos a perna do fio com 16 volts, no outro pino a perna do fio com 32 volts. E no centro será a saída, então para um lado vai sair 32 volts, para outro lado vai sair 16, alterando assim a velocidade do motor. E no centro será a perna do fio com 16 volts. E no centro será a perna do fio com 16 volts. Aqui está então o tubo devidamente moldado, já fiz o furo aqui para encaixar a fita chave, ele foi moldado de acordo com o formato da minha mão, para ser calçado aqui, aqui o polegar e aqui para ser utilizado dessa forma, nesta posição de trabalho, também se quiser utilizar nesta posição, para furar algum material nesta posição, também será possível porque a chave ficará aqui e vai possibilitar também o uso nesta posição. Eu já fiz também a instalação do motor, a fiação, já coloquei. Eu gosto sempre de, quando os fios são frágeis assim, são fios fininhos, eu gosto de revesti-los com capa de fios mais grossos, então aqui eu tirei a capa de um outro capa e passei então esses aqui por dentro e coloquei alguns pingos de cola quente para dar esta firmeza aqui, para evitar o mau contato, evitar que com o manuseário aqui para a instalação ele acaba dando algum mau contato, então eu gosto mais sempre de fazer assim, dessa forma, as minhas instalações, fica mais seguro, porque essas peças, elas são muito frágeis, então você solda, daqui a pouco ela não solda bem, se quebra, você tem que soldar de novo, quando vê, danificou a peça, então para evitar isso, principalmente essas chaves plásticas aqui, se a gente não tomar cuidado na hora de soldar, acaba derretendo o plástico e afetando a funcionalidade delas, então eu prefiro fazer assim, é mais seguro. Bem, com o uso de uma chave de fenda aquecida no fogo, eu vou abrir aqui então a passagem para colocar o motor nessa parte aqui. Esse motor ele tem, originalmente, ele tem esses dois parafusos aqui, onde são presos na impressora, e aqui ao lado ele também tem um furo quadrado, que com um parafuso eu consegui arredondá-lo, e vou utilizar esse furo também para fixar o motor, vai ser preso aqui na lateral, enfiado aqui, fixo aqui. Aqui está, eu coloquei no motor algumas voltas de fita isolante, tomei o cuidado aqui para abrir o furo aqui da ventilação do motor, e pretendo colocar um pouquinho de cola quente aqui em volta, só para poder modelar aqui, fechar, dar o acabamento, ele vai encaixar aqui direitinho, mas só para poder modelar aqui, depois passar uma tinta preta aqui para ficar mais uniforme o acabamento aqui. A instalação já está aqui, já passei o fio e já coloquei o interruptor, depois fazer a parte final aqui atrás. primeiro, aqui está então, o motor já colocado, eu coloquei uma vista aqui que eu fiz um Fiz com uma tampinha de Coca-Cola, cortei a parte de cima da tampinha e coloquei aqui, até para dar uma combinação com esse botãozinho aqui. E também para camuflar um pouco a emenda que ficou aqui, esse aqui não estava no projeto para ser assim, mas esses elementos são assim mesmo. A gente vai trabalhar com eles, que é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe como eles vão se comportar. Então às vezes a gente tem o projeto de fazer de um jeito e não tem como, você acaba tendo que buscar uma alternativa, improvisar e modificar o projeto para não perder totalmente. Aqui, por exemplo, não tem como salvar, isso aqui é pelo lado de dentro que aconteceu essa ranhura, por isso eu passei umas voltas de fita isolante no motor para acoplar ele aqui, para não prejudicar muito essa carcassinha, porque senão ela pode acabar se quebrando. Eu ainda não tinha utilizado esse tipo de material aqui, na verdade é o primeiro que eu estou fazendo e vamos ver como é que ele vai ficar no final. Eu fiz essa vista de PVC para colocar aqui, com parafusinhos, onde vai esta tecla e também a saída do fio. Essa tomadinha aqui eu vou cortar ela, aproveitar a pontinha do fio que está aqui e deixar a cabecinha aqui para colocar na saída aqui, numa vista. Vamos ver se dá certo. Os fios já estão conectados, aproveitei então as duas voltagens da fonte de alimentação, que era da mesma impressora de onde eu tirei o motor, para fazer esta maquininha então com duas velocidades, aproveitando as duas voltagens da fonte. Lembrando que esta fonte ela alimenta 32 e 16 volts, esse cabo então é triplo, do meio é o neutro, um deles é 32 volts e o outro é 16 volts. Então o circuitinho ficou assim, o fio do centro que é o neutro, então eu liguei o fio preto que vai até o motor, o fio amarelo eu liguei 32 volts e o roxo 16 volts. O amarelo e o roxo vão até a chave, entra 32 de um lado, entra 16 de outro. A chave então é quem seleciona a voltagem que vai sair, se 16 ou 32, que sai aqui pelo centro e vai até o motor. Então este é o circuitinho. Então aqui eu regulo a voltagem da fonte, eu escolho a voltagem da fonte, e com isso eu altero a velocidade e a força do meu motorzinho aqui. A chave é uma chave de pressão. Então ela vai funcionar tanto em uma voltagem, quanto na outra. Como mandril, eu utilizei um desses conectores de eletricidade, que não é nenhuma novidade hoje em dia, o uso desse tipo de conector para essa função. Você então corta o plástico e utiliza a parte interna. Alguns deles basta retirar os parafusos e essa parte aqui cai sem precisar de uso de nenhum instrumento de corte. Então eu vou usar para fixar a broca, esse tipo de conector. Entretanto, esse é um tamanho normal de uma broquinha dessas, e que eu pretendo cortar um pedaço, porque esse conector, ele é muito pequeno, ele é muito curto. O maior ficaria com um diâmetro aqui muito grande, e aquele que tem o diâmetro mais adequado, ele é muito curto. Então pega uma pontinha só dessa, por isso a broca, se deixar ela nesse tamanho original, ela não vai ficar segura. A recomendação então é que se use uma broca bem novinha, afiada, nova, e se corte um pedaço dela, para que ela não fique muito comprida. Aqui está então a conclusão do projeto, a nossa mini curadeira, ou micro-identífica, enfim. Então ela ficou com duas velocidades, aproveitando a dupla voltagem da fonte de alimentação. O formato, que é o diferencial desse projeto, além das duas velocidades, é o formato anatômico, que eu procurei realizar usando um plástico de cera automotiva. Esse tubo ficou com a manipulação, um secador de cabelo, ele foi enrijecendo, ficou uma consistência muito boa. Então ficou de uma forma muito boa para trabalho, o formato da mão, posição dos dedos, ficou muito bom mesmo. Ficou também muito leve, para trabalhos mesmo com precisão. Ficou também muito leve, para trabalhos mesmo com precisão. Ficou também muito leve, para trabalhos mesmo com precisão.